Fala aí pessoal, beleza? Jovega com mais um vídeo e dessa vez o CSGO E bora lá pessoal, para essa bagaça aqui Putz, matei mais um aqui Ah, miserável Miserável Me matou E bora lá para essa partida pessoal Deixa eu descer aqui né Porque o negócio fica meio louco né Meia loucura, loucura Matar uns nubetes aqui da cybernet Saiu, seu maldito Ai, cara mano, atirando a mãe assim Pô, atirando, cara veio dar tiro de 12 Esse aqui eu sou o que? Esse aqui eu sou moleque Mano, você tá atirando Tá atirando Matar esse cara aqui Ae, morreu Matar aquele ali também Booty? Não posso perder para Booty Eu tenho que perder para Booty né pessoal Ele concorda Ah, vocês aí concordam né Beleza, tem um cara que desceu correndo aqui Que tem um louco Eu vou Ai, filha da minha Ele renascou aqui ó Nossa, meu Deus do céu O que foi isso? Isso aí foi um headshot em cheio Pegou em cheio na cara dele Nossa, foi muito lindo Tiro na cara Ai, morreu Ai, ai, também morri The Killer Firmeza Bora lá Deixa eu matar esse cara Ai, caramba Tira na mãe, vagabundo Tira na gorda Nossa, eu tô mal de tiro aí Pelo amor de Deus Ô, caramba Seu Rafa Rafa Miserável Deixa eu matar o outro Otário aqui né Uma dosagem Uma dosagem Será que vocês me entendem né Uma dose né Tipo, sabe Sabe o que é né E pessoal Nossa Pelas costas aí Não vale né Ai é muita maldade né Ô, caramba Mata A sua mãe Ou sei lá Quem Não aconselho a fazerem isso Pessoal Isso aqui é só um jogo E sei lá Pera aí Deixa eu ver Então pessoal Eu agradeço aí por Por ter matado esse cara Não Eu agradeço aí por ter Por estarem acompanhando Acompanhando o canal Né pessoal Por estarem avariando os vídeos É Por estarem Ai Filha dela Estando aquele Aquele like Maroto lá Sabe Aquele like Bem maroto Não né Não sabe não né Então é Então pessoal Agradeço por tudo aí Por estarem Acompanhando o canal Né Vou operar Vou operar Vou operar Ah operei vagabouro Eita Que bosta Foi uma Uma operation Ali Passei a faca No bucho Enfiei a faca No bucho E piquei o outro Na bala Foi muito lindo Lá que a Afegadistão Só que não Tá certo né Tá certo Deixa eu Deixa eu ver se eu vejo Um outro Aqui Nossa Que que é isso Meu jovem Que foi isso Jovem Pera aí Meu Deus Tá de Tá zoa E eu tô Eu tô zoado né Tô resfriado pra caramba Só um pouquinho Rui de mira também né Não um pouquinho né Pra caramba né Eu tô Eu tô um pouquinho Resfriado Mas de mira Tô ruim pra caramba Ô louco Que isso Jovem Que foi isso Assim você mata Papai Olha que tiro lindo Não sei que foi muito né Mas é O que foi O que vale Foi a intenção Tá aí cara Ô que isso Jovem Ô Tá tirando Cara The Killer ganhou né Ele Ah tem que ganhar né O nome Subnique O nick dele é The Killer né Tem que representar O nome né Tem que matar né Vagabundo Deixa eu ver uma Vamos Vamos aí Vai Vamos pela Pelo povo né A maioria colocou Baghead aí Sei lá como fala E bora aí Vai ô seus miséria Aê Load Load Merda de load Eu odeio load Mas Fazer o que né Todo jogo tem load Ou não né Sei lá É todo jogo tem load Qual jogo não tem load Vamos lá Vamos lá pra terrorista Que eu sou do mal Eu sou O Osama Bin Laden Tá ligado Eu sou o matador Eu sou o dono da biqueira Não Sou não A partir Eu tava Vai começar Em 2 1 E 0 Vai logo Merda Ah é E pessoal Eu Eu nem fiz sorteio Do Dota né Porque Parece que vocês não gostam Do sorteio Vocês não gostam De jogos Tudo que é de gasto Pra mim é bom Pessoal É Então Eu tava sorteando Do Dota Mas ninguém Ai Ninguém quis participar Do sorteio Aí Eu Acabei não fazendo Sorteio Mas Tá Tá de pé Só tem 2 No sorteio Aí não vale a pena Sortear 2 Caramba Vocês viram Vocês viram Eu atirei na cara Ele não morreu Esse vagabundo Esse macumbeiro Do caramba Ele fez um Fez um Sei lá Ele fez uma magia Não é possível Mas a magia Do Eita Floyd Não Não é do Floyd A magia Do Sei lá o que Deixa eu falar Vamos lá Vamos lá Esse aqui E pessoal Pra quem não sabe Eu consegui parceiro Ah Quem não sabe Pô Olha lá Na página inicial O negócio É RPM Network Né RPM Network Todo mundo Dava todo mundo ver Lá Que eu sou da RPM Mas quem não conhece o canal Eu já digo Sou da RPM Consegui fechar O contrato Eu não sei que eles viram de bom Do meu canal Mas tudo bem E eu consegui pessoal Foi bom Não é ainda o que eu quero Né Tipo Meu sonho Mano Esse cara tá tirando Mano Tá dizendo hack Essa merda Tola também vagabundo Você fica me matando toda hora E eu consegui Ah Uma pobreza Matei Ah não Morremos junto Mano Caramba Ah Não vale Vem dois E não vale Né Aí não vale Né Seu vagabundo Morre também Diabo Morre também Seus merdinha Seus merda Pô Eu sou o primeiro ainda Eu sou o pior E eu sou o primeiro Caramba Eu achava que não podia piorar Mas as coisas tão feias Pra caramba E essa eleição brasileira Hum Tá uma bosta Tá uma bosta Deixa eu correr Ai caramba Tira na nossa avó Ai Caramba Booty Booty lã Não Ele colocou Seu noba Só pra Não É boot Não É boot Mesmo Mano Aí é humilhação Né Aí é Zoa Demais Aí é Muita humilhação Né Deixa eu passar Aqui Ai Uh Ô louco O cara tá matando Demais O cara já pode Uh Afirma Nistão Só que não Aquele ali ia morrer Se matassem ele Ele ia morrer Eu tenho certeza Que ele ia morrer Se não matassem ele Né Mas eu Matei Ó Fica vendo pessoal Ó Toma Ô louco Ó o girinho Mano Ô louco Ô louco Tio Tio Mata essa mãe Fala que é vagabundo Vai ter que matar não Filho da mãe Caramba Caramba meu Eu Piquei a bala no vagabundo Não acertou nenhuma Ô Tá tirando Ô louco Eu saí Até a alma Fá fuzilada Tem cara lá no inferno Tomando um tiro Mano Tá ligado Ô Floyd Qual a proeza Fostes um noob Essa foi a proeza Que eu conquistei Né Deixa eu ver Vamos no número 1 Vai Número 1 Número 2 É uma bosta Vamos lá Vamos lá no bada É melhor eu falar nada Eu ia chamar os malucos de noob Mas Eu tenho direito Né Só que não Deixa eu pular Slowd Né pessoal Aê Voltando Nessa merda Vamos lá Terrorista de novo O carinha tem tanto medo Mano Que ele mudou Pro meu ultimate Não Esse cara Meija demais Eu vou mudar Pro time dele Porque Aqui não dá mais Aqui não dá mais Ó rimou Se eu falasse tudo Sem terravar Né Mas vamos lá Início da partida Vamos matar mais um bet E é isso aí Rapaziada Esse aqui parece O Call of Duty Né Só que não Nossa Que que é isso Meu jovem Vamos subir a ladeira Subir a ladeira Ver a biqueira E comprar os bagulhos Aqui também Não Não tem nada Pra comprar aqui Pular aqui Ah Leleque Ah Leleque Tá ali o no bet Uh Putz Certinho mano Eu fiz É Pela curta Ligado Deixa eu ver aqui Vai Caramba Uou Da janela Tem ninguém Ah vagabundo Ai caramba É melhor correr Ali tem um monte de De carinha Sabe Um monte de viadinho Pera aí Que isso Que isso Que isso Pera aí Deixa eu ver se aparece Mais essa carinha Carinhas Nubus Ops Nubus Nossa Ai Ah que isso jovem Cê acabou com minha Com minha alegria Com minha inspiração No oceano Bin Laden Tava tão Tava tão inspirado ali E o cara foi lá Me matou Mano Vou lá na facada Vagabundo Toma essa Vagabundo Eita Pera aí É todo boot Ah assim não dá né Assim não dá né Mano Todo boot Mano É de lá Sou líder Uhul E daí Ai caramba Tira da sua mãe Aquela gorda Aquela boomer Deixa eu ver Onde eu vou Pera aí Ah Na boa Eu vou mudar de time Mano Ah não Tem um carinha lá Eu não vou perder meus pontos Pra Ah não Aí é zoado Hein Aí É zoado Ai Cara Eu tô achando que eu vou operar Eu tô vendo que eu vou operar Vuma pessoa Aqui E não foi Nem esse Beleza Tem dois Dois boots ali Humanos né Pra mim São Idênticos a um boot São tão bons São tão bons Eles são tanto Tão do boot Né Josh Josh Quer dizer Batei o Josh Beleza Tô em segundo lugar O Yakuza O Yakuza Sassino Sassino Sei lá Que merda Que é Tá em segundo lugar Tomou meu Primeiro lugar Tomou meu lugar Eu que tô em segundo lugar Legal né Ah Ah não Tá me tirando Tá me tirando Pô Deixa eu ver Ai caramba Beleza Putz mano Eu quero ir até entortou A perninha Foi muito gay Esse daí Eu achei muito Muita bichice Né Tipo Tá ligado O cara entortou A perninha Quando morreu O que entorta a perna Que eu não moro O que deixa a perninha Cruzadinha Que eu não moro Ah Me matou Mas me mete Má tenso Otário Otário Tá pensando Que é o que Que é Kogiro Mas é Kogiro Mas Aqui Aqui que manda Na bagaça Mano O cara que manda Deixa eu ver Tem um noob ali Um lá nas minhas costas Ou não Não tem nenhum noob Ou eu tô ouvindo coisas Deixa eu ver Aqui pela janela Isso aqui Pessoal Pessoal Isso aqui Que o Kogiro Tá fazendo É Camperagem Mudar nível atual Para shots Não Já tá nessa merda E não Que se dane Meu cruzão Qual é essa Na cabeça Para Correr Vagabundo Tem Que ficar Mano Caramba Tem que ficar No ponto de correr Quem corre É covarde Que isso Jovem Que isso Nossa Ali Ó Nossa Meu Deus Esse tiro Ai Nossa Atravessou o canio Ainda matou mais um carinha Que eu não vi Que matou E nem o jogo Falou que matou Beleza Então pessoal Eu vou finalizar Essa game play Eu acho que já está Bem longinha Bem longa Vagabundo Matou Vacilão Vacilão Deixa eu operar Essa carinha Aqui Vai Quer ver Ele vai vir seco Pensando que eu estou aqui em cima E eu estou aqui em cima mesmo E vou me ferrar E vou pular aqui E vou me esconder E vou correr Aí eu dou uma facadinha de leve nele Só para Tá ligado Só para Sabe Coitar ele Matar ele Pera aí Enquanto eu não operar um noob Aê Eu operei um noob Então pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Pera aí Matar mais E Espero que tenham gostado do vídeo Se curtiu Deixa aí seu like Favorito Eita Filha da mãe Tá em primeiro de novo Cara Sai daí Miséria E Se curtiu o vídeo Deixa seu like Seu comentário Aí Também Se ficou zoado Fala lá Kogiro Tem que melhorar Nisso Naquilo Eu falo isso aí Mas eu sei que ninguém Vai comentar Mas Tá bom E Se quiser deixar seu favorito Por favor Deixa seu favorito E também Se quiser dar uma sugestão Se quiser uma game play Comenta aí Peça o jogo que você quer Não peça um jogo Lá de 1980 Será que tinha? Não sei Não peça um jogo Lá da época Da minha avó Tá Peça um jogo Mais atual Um jogo melhor Tá Por favor Então pessoal Aí Deu uma travadinha No jogo Ele fechou sozinho Essa merda E eu queria finalizar Querendo agradecer A cada um Que assistiu a esse vídeo Cada um Que acompanhou o vídeo Do começo Até o fim É uma galinha De macumba Vamos fazer uma macumbia Com ela E fazer um canal Crescer mais ainda Não Então pessoal Isso aí foi o vídeo De hoje Então Espero que Fiquem bem aí Esteja tudo bem Com vocês E é isso aí Valeu Por tudo aí Um abraço A todos Valeu E falou